Música Uma fase e outra Fala aqui, você vai poder explicar quando eu morrer, acho que só nesse momento praticamente Na primeira fase Opa, mudou Estamos em live Ao vivo e a cores Vivaço, de novo E aí pessoal, estamos com o Goof Troop, cooperativo Eu sou o Augusto Titan E eu sou o Furlin, de novo Quem viu a run de Tropical Freeze deve ter percebido que eu estava comentando a run Agora nós vamos jogar junto mesmo Só a nata Só a nata Mas é isso aí, Goof Troop É o que eu também conheço como o melhor Zelda Do Super Nintendo e de todos E a gente vai fazer a categoria Co-op Também chamada de Goofy Abuse Vocês vão entender o porquê Não, não Não peguem no meu pé, eu não sou noob A maioria das mortes que eu vou ter aqui vai ser intencional Basicamente porque o Max É quem faz a grande parte do movimento da run Porque ele tem um movimento muito mais rápido do que o pateta Eu vou servir como suporte Basicamente E eu morro pra dar game over Porque aí o Max pode carregar os dois itens E assim ele pode abrir algumas partes do mapa Algumas salas mais rápido do que se eu fosse acompanhar Porque o movimento do Goofy é muito lento Então lembrando, o Furlin é o Goofy E eu, Augusto Titan, sou o Max Vamos começar então? É, de resto pode começar A gente só vai pedir desculpa se a gente não der muita atenção pro chat Porque a run não tem muita pausa A gente vai tentar explicar o máximo possível durante a run Mas tem horas que a gente vai precisar ficar concentrado mesmo Até pra não perder a sincronia Então... Faz contagem aí, Furlin Nós faremos a contagem aí O Baldo começar o timer Em 3, 2, 1... Valendo! O 1º mundo não tem muito o que comentar Não tem muita otimização também Como vocês podem ver O Max já tá fazendo aí O Titan já tá fazendo a maior parte do movimento Eu tô aqui Eu vou pegar esse hookshot Só pra ajudar ele Aqui Tá de boa, tá de boa Essa abelha pode trollar de vez em quando E... Essa plaquinha vai servir pra uma ponte ali na frente Muita gente que Se for lembrado o gameplay desse jogo A gente tá fazendo basicamente só o normal dele Pra passar as salas É, não tem glitches nesse jogo Tem um glitch que a gente ainda tem dúvida se é utilizado Eita! NG ruim Maldito Nossa, NG raríssima É, isso nunca acontece Já aconteceu Mas é muitíssimo raro É A maior parte Assim, muita parte dessa run depende de RNG, infelizmente Então Principalmente Alguns bosses A gente não conseguir fazer muito rápido Algumas vezes não vai ser a execução nossa, claro Mas várias vezes vai ser RNG Esse jogo é pesadíssimo RNG Então Praticamente tudo Assim, ah, o inimigo foi pra direita e veio da esquerda RNG que define Não tem nada determinístico Praticamente Podem ver que eu Eu tô tentando fazer o máximo pro Max não ficar parado Pô, meu Deus Não teve jeito, velho Tá com os RNGs terríveis Mataram só pra garantir Ali eu tenho uma fruta pra fazer um damage boost e atravessar Só que os inimigos ficaram todos próximos do final Sim Essa fase aqui Os speedrunners, tanto de co-op quanto de single player Resetam muito nessa fase Porque Eu acho que é uma das que mais depende de RNG É Pode perder muito tempo assim Por nada Por Nem Não por execução sua Mas por aleatoriedade do jogo Simplesmente Então eles esperam pegar uma fase dessas boa Até continuar a run Boa Isso aqui é uma Dependendo da posição que aquele Aquele inimigo ali me dá Eu consigo fazer isso Pra acelerar Aquela sala Esse boss É uma desgrama Pra não falar outra coisa A gente depende muito dos drops dele Agora até que tá razoável Aqui Oi Tudo bem Como vocês podem ver Eu aproveitei a bomba Eles tão jogando muito spin O spin é ruim Porque a gente não pode pegar e tacar neles de volta Esse é o estágio 1 praticamente Esse chefe é o epítomo do RNG Porque ele pode tanto demorar pra aparecer Aparecer com o spin Sim Tipo Descer rápido de novo Nossa horrível Aqui também é mais uma coisa de RNG De novo ele tá soltando fogo Tá bem maldito Nossa senhora Porque a partir do momento que você chuta a pedra No bloco logo na frente dele Ele para de soltar Mas até lá ele pode soltar e Ferrar seu movimento ali no meio Aqui Aqui eu só vou ajudar o Titan a pegar aquele item E vou morrer pra voltar pra saída E aqui eu vou morrer de novo E a próxima parte vale a pena ele ir sozinho É uma das coisas E quando o Goofy morre o Max fica com os dois itens Isso Que é vantagem Porque eu consigo usar ele de sequência Isso é safe stretch Só pro último caso de não acontecer nada E aí quando eu revivo eu já revivo perto da porta É saída e GG A gente sempre revive na última saída Na última porta que a gente entrou Então no caso que a gente saiu Que a gente começou a sala Aqui eu vou tomar mais umas mortes Porque é melhor também Pro Max Eu já vou deixar ele com os dois itens de novo Assim é Quando você usa o Hulk Que é essa arminha verde O inimigo ele fica paralisado por alguns segundos Por um segundo acho É Você pode atravessar ele porque ele fica invulnerável Ele fica imune a Opa Agora eu me atrapalhei Essa sala depende um pouco também do Do movimento dos gordos O que eu tô fazendo? Vai lá Essa sala é muitíssimo carregada de RNG Uma pequena desconcentrada aqui Aqui eu vou ajudar ele só Opa Não, foi bom Foi bom Eu fico de mão levantada só pra evitar o dano do canhão E ajudar Ok Deu certo Aqui Ele deu um padrão ruim pra mim Ele foi no Ops Ele foi bem pro lado Pra escapar do barril Mas deu certo pro Max Consegui atravessar E aqui é só Esses gordos que viram bola E saem atrás de você Sempre que você tá em linha reta Eles fazem isso Então Esse boss Não tem muito segredo A gente só tem que tentar Atingir ele E deixar ele aí no meio Se for possível Agora a gente depende desses indiozinhos Cara, eu tô errando tudo Aborígenes Eu tô errando tudo Ok, agora ele deu um padrão bom pra gente Deve ser GG Caramba Não foi Razoável Foi razoável Mas eu errei muito barril Então Não ajudei O O pateta Pra compensar ser mais entro Ele dá mais dano nos inimigos Então eu posso dar one shot Em vários inimigos do mapa Que o Max não consegue E isso reflete nos bosses também Tipo Um hit do pateta Tira mais vida dele Vamos dizer assim Ai, eu não quero pegar essa vida É, pro Max vale a pena pegar vida Mas o Goof Ele tem sempre que morrer Pra passar item pra mim Sim Eu sou o Max Então Não vale Ele tem que tentar desviar de vidas Mais estranho que isso parece Vai lá Não Não, não, não Eu tô sem fruta, cara Ali foi mais uma morte intencional Essa sala aqui Ok Porque na próxima Esse canhão Ele precisa de 4 hits do pateta E 5 do Max Então eu vou matar o canhão E logo depois eu vou morrer Pra passar o item pro Max É, as diferenças Essenciais do Max e do pateta A gente nem falou, cara É Que o pateta Ele é mais forte Então ele mata os inimigos Com menos hits Todos os inimigos Humanoides Assim, ele mata com um hit só Humanoides Humanoides Ou se ele precisa de 2 hits Aqui alguns puzzles Esse jogo é carregado de puzzles Então a gente tem que memorizar muitos deles Principalmente a próxima fase Vocês vão ver Eu já fiz inclusive uma sala escura Que o certo seria eu pegar uma vela Pra me guiar Só que a gente já conhece o layout da sala Então a gente não precisa disso Sim Nossa, que padrão que eles eram Essa sala é É bem legal de você assistir Eu vou só dar uma ajuda aqui Pra ele atravessar Ele vai abrir a porta Eu vou voltar Usar a chave Pegar o hook E agora sim a gente Isso Isso é uma das Acho que maiores otimizações Assim, pra ganhar tempo na run Co-op Aqui Aqui não tem o que a gente fazer A gente só tem que esperar A plataforma Não tem como esquipar esse ciclo Seria ótimo Se desse pra pular Um tile ali A gente já conseguiria chegar No destino Mas não dá Quem sabe Um dia Quem sabe um dia Alguém perguntou ali atrás Quem era quem Augusto Titan é o Max E Furlin é o Goof É, se alguém não pegou no começo Esses canhões Eles deram um padrão bom pra gente Eles podem atirar A primeira bomba cruzada Ao invés de reta Mas aqui foi Foi tudo bom E ainda Os dois morreram quase juntos Isso é quase perfeito Excelente Porque o do Max Toma um dano a mais Aí eu errei a Foi muito ruim Valeu Ele salvou a sala Porque eu errei Era pra eu ter Matado um daqueles inimigos Com o vaso E eu perdi o direcional errado Ok Esse boss Também depende muito Da RNG Sempre vai reforçar isso Porque ele Precisa soltar essas shurikens Pra gente atingir ele E não é sempre Desculpa Ladrão de shuriken E assim O azul Vocês podem ver que as do azul Tem chance de Elas sempre vão boncar Na parede Então Tem uns padrões da do azul Que fica boncando Boncando e voltando Que são terríveis Eu vou ter que pegar aqui Eu também vou jogar de novo Ele tem a chance de eles jogarem Cabeça de novo É O meu jogou Mas deu certo Agora ele deve jogar As shurikens Eu vou jogar duas É Tipo Eles jogam no máximo Duas vezes seguidas A cabeça Mas Isso pode acontecer Muitas vezes Agora Agora deu certo Aita Será que pegou os dois? Não tenho certeza Acho que sim É sempre bom a gente esperar Uou Muito bom Isso foi muito bom Mas Normalmente É muito É muito difícil Matar os dois Sincronizados Assim Mas eles deram um padrão Um pouquinho ruim pra gente Ficaram soltando muito a cabeça Essa fase É praticamente só puzzle O Max vai depender de umas De pegar essas frutinhas Com os corações Essas salas do sapo Pra tomar uns damage boosts Se você não levar Não usar damage boosts Elas demoram muito Sim Então a gente Sempre tem que entrar na sala Nossa Eu não sei como Eu não agarrei o O barril Deve ter que entrar na sala de sapo Já com fruta Caramba Minha mãe de novo Vou ter que dar game over Algum lugar Que acho que é mais safe Vocês podem ver Que eu continuo só dando Quase suporte pro Max Aqui eu vou morrer Só pra voltar nessa sala Já com a vida cheia Com o máximo de vidas Na verdade E mais puzzles Isso é memória Não tem muito O que otimizar Não Falar a verdade Esse é o puzzle Acho que mais chato Não O mais chato do jogo Casualmente é o do Leme Ah sim Do navio Do mundo 5 É Esse aqui é complicado Porque tem muita peça Muito bloco E os blocos Podem estourar Também A próxima Vai ser uma sala Uma das próximas Vai ser aquelas Que tem os carinhas Que jogam Barris Então é bom ter fruto Também Sim Aqui eu não preciso Fazer nada De Eu não preciso fazer Estrates De ficar dando game over Então Eu posso pegar a fruta Aqui pra Pra ter uma vida a mais Vamos dizer assim Ai o gordo Nossa ele foi pra lá Que sorte Não Não Aqui é um puzzle no escuro Não é complicado Fazer sem a vela Você memoriza fácil Opa Mãozinha A gente chama de dar uma rezada A gente levanta a mãozinha Sem querer A gente aperta o botão Muito cedo E ao invés de chutar Ele levanta a mão Eita Não matei Espera Vou tentar juntar os dois Ok Isso não é bom Ele tá vindo pra trás De mim Vai Deixa eu chutar isso Espera Ah tá Ok Essa sala Ela tem algumas Variações de RNG Só que ela tem Algumas estratégias Pra você lidar Com esse tipo De diferenciação Então Uns setups Pra atrair o gordo Que nem eu fiz ali no final A gente acabou não perdendo tanto tempo Assim A sala é demoradíssima no single player Aqui a gente tá usando a extensão máxima das habilidades do Goofy Porque se fosse fazer isso com o Max ia levar um século Dois hits pra cada inimigo Pra cada um E nesse boss Vocês podem spamar o que vocês quiserem aí Porque ele é um chato pra caramba Não tem que fazer nada Tem que ficar esperando Os ciclos dele E O que a gente não pode fazer é só errar Porque aí Um ciclo a mais Isso aqui é perder 15 ou 20 segundos De graça Acho que é 16 segundos Não sei se é 12 ou 16 Deixa eu também Não tá caindo nada aqui embaixo É dar pra gente pegar as duas diagonais aqui Pra Pegar todas as saídas possíveis A gente nunca precisa dar Lançamentos cruzados Que seria tipo O bicho tá do outro lado E você tem que acertar ele de longe Isso é Meio difícil e perigoso De dois É mais fácil Além de mais rápido Aqui de novo No final aqui Eu vou ficar com zero vidas Pra Poder fazer Uma otimização Da próxima fase também Então vou esperar Chegar perto do fim Do fim desse boss E Começar a fazer O que eu faço de melhor Que é morrer Especialista em morto O pateta é É um pai que realmente Dá vida pelo filho Nossa Agora falta um hit só Eu vou pra zero vidas Cancelou o som da morte Adoro Ah, esse é o único boss Que não dá diferença O hit do pateta e do max Aliás Tanto o hit de um Quanto o do outro Tiram o mesmo dano Das centopeias Aqui Aqui eu particularmente Tenho que tomar cuidado Porque essa sala Tem um spawn muito grande De frutas Vamos ver se isso vai acontecer Até agora não Só porque eu falei De fruta sou eu Mas já tenho Sim Agora aqui Eu vou pegar esse Hookshot E já passar pro max Vou matar ele Porque assim Eu pego o hookshot Esse é o filho Que o max é Exatamente Meu pai comprou um hookshot É meu Vou dar cabo nele Ali como ele pôde dar o damage boost Ele pode passar direto E evitar Uma farofada muito grande Ativar a esteira Pegar o barril Meu Deus do céu Eles não vieram Oh Jesus Caramba Esse padrão é horrível Só pra Espera, espera Vou botar ele aqui Morreu O difícil morreu Eu vou morrer de novo Ah não Tem que pegar aquilo lá É o louco Ele foi Você me atraiu Ele ali Vem, vem É isso Isso foi bem Eu vou Alguém tem que morrer Eu acho que vou morrer Na próxima sala Beleza? Ou não? Não, você tem que atravessar É melhor eu morrer Tá, tá, tá bom Essa sala Nossa Caramba, velho Isso aqui tá muito ruim Ok Nossa Nossa Ficou longe Morre aqui Ah Foi razoável Foi razoável Quer usar o hookshot que morri? Eu vou pra sala Aí assim a gente já volta com os itens certos E com vida mais safe Tipo Enquanto você tá em dois players Você pode dar game overs infinitos com cada um Que aí eles só revivem na próxima sala E com duas vidas É, com duas vidas Se você tiver jogando single player e morrer Dá game over direto Se não tiver continue É Começar desde o começo É, você tem que gerenciar as vidas do single player Sim Co-op nem precisa Inclusive no single player Na mundo 3 tem um Várias mortes intencionais Que tem que fazer Você acaba tendo, sei lá, uma ou duas no máximo no pitch É Ah, tem que morrer Morrer Eu não morri, peraí Faltou morrer uma vez, desculpa Eu desconcentrei um tempinho É que você tava com duas Você geralmente tá com uma É Essa parte É só max Porque são só salas É só movimento E ele agora vai atrair um Gordão E esse gordão É um Maldito Tem horas que ele desce E atrasa a nossa vida E tipo isso Mesmo fazendo o bait certo Tem chance dele ir pro lado errado Isso é Bem-vindo ao Gulf Troop Basicamente RNG do RNG RNG pra ver se vai ter RNG Kill Tem um inimigo ali Tipo E parece que sempre que eu pego o barril ali Dá pra matar ele Ele sempre fica na mesma posição Ele fica de tocar ele no escuro Ah, eu tinha que ter pegado a fruta Ah, agora você já foi A gente vai tentar Não deu tempo Mas isso é um skip Porque A pedra estoura Assim que ela me atinge Então ele pode passar pelo meio do caminho ali Isso foi bom Muito bom Eu? Ah Não Eu Eu Agora é basicamente Não tem mais Só tem mais Tem um último puzzle só Puzzle 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 Vamos ver se eu consigo pegar Consegui Esse outro aí fica com inveja Você primeiro Vai E Esse puzzle é muito legal de co-op Vamos ver se a gente acerta Nice Perfeito Delícia E aqui é a última sala antes do boss final Eu vou Vai dar mais uma culpada Opa Droga, você perdeu sua fruta Boa, muito boa E agora é o pitch final Que nos dispensos comentários Basicamente a gente depende do padrão bom dele Pra pegar um tempo bom Tipo, você pode perder um minuto facilmente nesse chefe Ou mais Dependendo do padrão dele Vamos ver agora Olha, começamos bem É Quando ele vai girando assim É Girando Rodando Acho que foram os dois É E o time vai vir quando vier o stage clear Depois que a gente matar esse boss, tá Então não tem como fazer muita contagem Só pra vocês ficarem espertos A gente vai gritar tempo na hora de ser Exatamente Ele não soltou o lacaios É Geralmente se ele solta Se ele chama uns Ele vai chamar agora Chamou os lacaios Aí O Max vai beitar eles Pra eu tentar Porque Ele vai ficar só em cima Eu tento fazer ele matar Um dos bichos Porque daí a minha vida fica mais fácil Sim Nice Ah, foi sorte, né Ele soltou outro bom pra fora Aí ele não vai sair daqui de cima Vocês estão vendo Então ele Caramba Depende De ele ser bonzinho E ficar girando pra gente Droga Errei uma bomba Só destacar que Não tem muita importância Morrer nessa fight Porque Você tem que esperar o ciclo do pitch mesmo Então Opa Vai vir o time agora, hein Nossa, foi muito bom run Foi E... Tempo Olha Foi uma run boa Eu imagino Foi bom A gente vai deixar até o final dos créditos Pra ver o in-game time Mas o real time conta também Quando o pessoal Puder falar pra gente O tempo que deu Olha, o world record não dá, cara Porque esse jogo Tem gente que grinda demais Então o record mundial Tem que ser uma coisa muito perfeita E muito boa a RNG ainda E como ele é um jogo que depende demais de RNG Quanto mais você grinda Grindar seria repetir a run Diversas vezes Centenas de vezes Até pegar A sorte Certinha Pra ser rápido Sim E a gente não tem o tempo Sei lá Disponibilidade suficiente Pra fazer isso Então É Fica difícil de competir Fica muito Mas o nosso tempo Pô Bem satisfeito É, recentemente a gente pegou Sub-20, né Que é muito bom já 20-57 20-57 Isso é quase o nosso PB antigo De, sei lá Umas duas semanas atrás Verdade Então a gente tá Conseguindo pegar uma consistência boa aqui É E acho que é isso Se vocês tiverem mais alguma curiosidade Pra perguntar Acho que agora a gente consegue ler melhor E No final vai aparecer O in-game time sempre dá menor Por causa da framerate do jogo Que varia e tal Então provavelmente deve ter sido um 18 alguma coisa Eu não sei estimar muito bem O in-game time Quando a gente tinha o 20 Acho que era 18 e 25 O in-game time Deve ser 18 e 30 18 e 33 É É porque a gente não usa o In-game time como referência Pra leaderboards A gente usa o RTA É Porque o E GT Parece inconsistente Tem rank Tem RTA maior É A gente já fez Um tempo que foi pior Que o nosso PB E o in-game time era melhor Só pra vocês terem ideia O seu do PB É Então É mais consistente mesmo O real time 11 exit cop Mas é mais lento Furious Pra que? Você passa na fase Muda pelo verdinho É isso? Nossa É triste Dá pra fazer Tipo players vão no controle? Tipo players vão no controle Dá Ó O gordo já ia ferrar a sala ali Ó É Naquela imagem Maldito No step row Agora começa a aparecer o nome De todos os inimigos E Eu não sei como tá o tempo Se caso Se caso estiver em cima Pra próxima run Também A gente não tem o que mostrar Mais nesse jogo Porque Deixa eu só destacar um fato É O recorde mundial é 18 E Não 1807 1807 Só que eu vou dizer o seguinte Com a reenergia que a gente pegou Nos bosses Eu não sei nem se era possível A gente perder esse tempo Sim Porque É realmente Você tem que executar tudo perfeitamente Com sinergia E a reenergia perfeita A primeira fase já foi bem ruim A gente já perdeu um tempo na sala Que tinha os porquespinhos ali Que eles deram um padrão ruim pra gente É O primeiro boss Também E O que mais O terceiro boss Eu acho que foi razoável Esse erro foi esquisitinho Foi um pouco Mas foi um erro meu Porque eu errei muito O terceiro foi razoável O terceiro foi razoável O quarto eu não tenho nem o que fazer Porque É praticamente um auto-scroller E O pitch foi bom O pitch foi razoável O pitch foi bom Foi bom Foi bom O pitch foi bom Ele chamou Um par de alakaios só O que é Decente Dependendo O pior padrão possível É quando o pitch Fica pulando no meio da fase Tem hora que ele fica pulando Por sei lá Mais de 30 segundos E não solta nada Então isso ele pelo menos Ele não fez O que é ruim também É quando ele Ele chama os dois alakaios Daí os alakaios morrem Daí ele volta pro meio Ele chama de novo o alakaio O ideal é que Depois que ele chama Deixar pelo menos um vivo É porque Pelo menos ele não volta pra baixo E aí ele não fica pulando Ele pode Ou só atirar Com a carabina Que é ruim Ou soltar as bombas Que é bom Islander Sempre lembremos de você Islander Os caras não conseguiram encaixar ele Na No speedrun ainda Opa Donation ainda Donation Yes Será que a gente já tá no Eles não avisaram ainda Não sei A gente tá no que? É Se a gente estiver falando à toa Aqui vocês avisam É Às vezes já tiraram Já tiraram Que musiquinha legal A gente Tá jogando no console A gente não falou isso É mas acho que respondendo no chat A gente começou a jogar no console Esse mês Ajuda demais Muito mesmo É Jogando na TV de tubo Que tem um input lag menor Na casa do Furuli Quando a gente começou jogando A gente jogou uma vez No co-op online Era muito esquisito Muito Dos ex-Ness É Ficava dando uns decintos Tipo Tinha hora que Pro Titan aparecia que o barril tinha estourado E pra mim não E eu ficava segurando o barril estourado Sabe É As coisas muito bizarras É perturbador Perturbador Como assim essa run de Zelda agora? A próxima run é de Zelda Essa de agora foi de Zelda Esse foi um prólogo de Zelda Cara Esse Zelda é muito bom Vai aparecer em Game Time agora 18h40 18h40 Ótimo Por aí Então acho que é isso né É isso guys Não tem mais o que a gente fazer Nesse jogo não tem glitch Nem nada Major assim Pra se mostrar E É isso Fiquem aí na maratona O próximo agora Se eu não me engano É o Romulo Com a Link Between Worlds E A run é muito 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 legal Muito legal Cara é muito boa O Romulo Ele é extremamente dedicado Sim O Romulo grandou isso por meses E ele até conseguiu o recorde mundial De 100% Não é o que ele vai correr Que ele vai correr N% Mas ele tá muito bem no jogo E a run também tem uns skips Muito Muito massa Muito massa É porque O jogo é baseado em rentals né Daí ele Pega o item Bem no começo Assim É isso aí Vamos deixar então A gente deixa aí o setup Pro pessoal E Fiquem na guarda aí no Romulo Que vai valer muito a pena Valeu Valeu guys Falou Valeu 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 Obrigado.